R$ 384 milhões Este foi o valor economizado pelo Ministério da Saúde nos últimos três meses Para conseguir esta redução nos gastos foram adotadas algumas medidas 417 cargos entre funções e gratificações foram extintos Também teve redução média de 33% nas despesas com serviços gerais 20% nos valores contratados de empresas de tecnologia E 39% na compra de medicamentos e insumos como material hospitalar As reduções de gastos e renegociações não causaram prejuízo ao atendimento do Sistema Único de Saúde Um exemplo é o tratamento da hepatite C Com o mesmo valor gasto em 2015 para tratar 24 mil pessoas Será possível tratar 35 mil pacientes O dinheiro economizado será repassado para 99 unidades de pronto atendimento As UPAs que estão em funcionamento Mas hoje não contam com recursos do governo federal Também serão comprados mais de 7 milhões e 400 mil medicamentos Atualmente a saúde tem um déficit de R$ 3,5 bilhões com estados e municípios O dinheiro foi prometido desde 2012 Mas não foi repassado para os governos locais Isso impacta no funcionamento de quase 2.700 serviços do SUS Segundo o Ministério da Saúde O objetivo é otimizar os recursos que já existem Para melhorar e ampliar o atendimento A ampliação do SUS é uma necessidade Porque a população evidentemente precisa desse atendimento E nós temos feito Então será mantida esta prioridade É a decisão do governo E nós seguiremos com esta linha Esses recursos que foram solicitados de R$ 3 bilhões a mais Para o pagamento dessas obrigações São um sinal de que nós caminhamos para a ampliação do serviço do SUS Para a população brasileira Ricardo Barros disse ainda que de acordo com o presidente em exercício Michel Temer Não estão previstos cortes no orçamento da saúde O presidente afirmou que o teto será estabelecido Mas os recursos da saúde serão mantidos E a acomodação do teto se dará em outras áreas O que é muito importante para o nosso setor Na medida em que temos contratos Estamos contratualizados com a rede de saúde Com os municípios que já prestam serviços E que precisamos manter o atendimento Obrigado por assistir! Obrigado, professor! Obrigado, professor! Obrigado.